E a receita que eu trago para vocês hoje é uma receita raiz, aquela que a minha avó fazia depois minha mãe continuou fazendo. É uma receita de chico balanceado, aquele chico balanceado que não contém leite condensado, porque naquela época nem sabia que existia. Então essa receita só vai assim ingredientes fáceis, simples, mas que o resultado é sensacional. Eu lembro que naquela época de criança e adolescência eu não via a hora que chegasse o final de semana, porque elas faziam esse chico balanceado. E hoje eu trago para você justamente essa receita. Fique comigo e confira a receita. Mas antes se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Deixe aquele joinha para me dar aquela força. E vamos preparar. E vamos dar início a nossa receita de chico balanceado caramelizando o açúcar. Vou colocar aqui no fogo e na panela uma xícara de açúcar. Minhas xícaras são de 240 ml. E vou ligar o fogo no médio. E agora que o açúcar começa a derreter, vamos mexer sempre até diluir tudo muito bem e ficar uma cor bem bonita. E esse é o ponto do nosso caramelo. E agora eu vou transferir para uma travessa. E vai virando assim com cuidado para não se queimar nas bordas da travessa também. E agora eu vou reservar. E para o creme eu vou colocar aqui na panela com o fogo desligado, uma xícara de açúcar, duas colheres de sopa bem cheias de amido de milho, uma colher de sopa de essência de baunilha e três gemas peneiradas. Eu vou utilizar 500 ml de leite. Eu vou colocar só um pouquinho agora para diluir todos esses ingredientes. Fica mais fácil para diluir. Depois quando está tudo bem homogêneo eu vou ligar o fogo e colocar o restante do leite. Agora eu vou colocar o restante do leite que dá um total de 500 ml. Ligar em fogo médio e cozinhar mexendo sempre. Agora que ele começou a ferver baixei bem o fogo e vou cozinhar por mais de 2 a 3 minutos para o amido cozinhar bem e não ficar com o gosto. E nesse ponto eu vou desligar o fogo e levar para a travessa que eu havia reservado. Agora eu vou reservar novamente e preparar o merengue. E com a batedeira eu vou bater as 3 claras que eu separei das 3 gemas que eu utilizei. Vou bater até ficar bem firme. Quando ela ficar bem firme eu vou adicionar 6 colheres de sopa de açúcar e bater até ficar bem consistente, bem firme em forma de suspiro. Agora eu vou colocar levar o merengue sobre o creme, fazer alguns biquinhos com a colher e levar para o forno que eu já tenho ele aquecido por alguns minutinhos só até gratinar. Mas tome cuidado para não queimar. É só alguns minutos, de 2 a 3 minutos. Hoje em dia a gente faz esse chico balanceado com creme de leite, leite condensado. Mas naquela época a gente nem conhecia, não sabia o que era. Então minha mãe fazia e era uma festa nos finais de semana. A gente adorava. Todo final de semana a mãe fazia. E era a sobremesa da época, né? Muito deliciosa. Marcou muito nossa infância. Uma infância difícil, né? Nada era prático como agora. E eu vou dando batidinhas com a colher para formar os biquinhos. Bem do jeitinho que a minha mãe fazia. E agora eu vou levar para o forno para gratinar. E o nosso chico balançado ficou pronto. Vejam só que maravilha! Agora eu vou tirar um pedaço para ver como ele ficou. Ele ainda está um pouco morno. Não deixei esfriar. Mas depois que ele esfriar, ele fica mais consistente, mais delicioso. Numa caldinha. Vejam só. O cheirinho aqui está irresistível. Me lembrou muito minha infância. É maravilhoso. Faça você também em sua casa, que ele é sensacional. Espero que você tenha gostado dessa receita. Um abraço e até o próximo vídeo.